Ah, será que essa casa aqui é a casa da minha gatinha? A Arlequina, vou dar o troco naquele coringa Ele vai ver o que é bom para a tosse dele Vou pegá-lo e acabá-lo com sua raça A Arlequina é minha, aquela gatinha Pronto, Batman vai entrar aqui, espioná-la e dar umas bitocas Peraí, sai daqui Pronto, toma vilão Pronto, pronto, agora eu vou lá Arlequina, minha gatinha, vou chegar para você Essa porta, abre porcaria Abre porcaria Ai, está emperrado Poderes de Batman Ai, ai, ai Ai, meu Deus, tomara que o Batman não chegue agora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu Deus, que camisa Que isso? Que isso? A Arlequina Ai, que nojo, amor Que isso? Eu não sabia que você fazia isso não, amor Ai, que nojo Não sabia que você fazia isso não, amor Não, meu, agora eu estou constrangida Vai para lá, vai Por favor Ai, meu Deus Uau Está constrang... Peraí, peraí Eu posso tomar um banho agora Vamos tomar um banho? Ai, eu vou tomar um banho Vamos tomar um banho Vamos tomar um banho, amor Aqui na piscina Com esse pedido Ai, ai, como é legal ser um Spider-Man Ai, ai, agora que eu estou aqui Eu acho que... Ahn, ahn? Estão me chamando no celular Ahn... O quê? O Coringa quer que eu espione a Arlequina? Mas para que será que ele quer que eu faça isso? Mas tudo bem, ele vai me pagar um milhão de reais Se bem que eu sou o Homem-Aranha, né? Eu não deveria aceitar propostas de vilões Ah, os valores realmente estão invertidos Que droga Ai, ahn... Droga Não tenho outra escolha Eu tenho que aceitar para pagar o aluguel da casa da Tia May Ai, ai Tudo bem Agora vamos indo Galera, como vocês podem ver O Homem-Aranha vai aceitar uma proposta Do Coringa para espionar a Arlequina Eu acho que não deve acontecer nada demais, né? A Arlequina parece ser uma vilã Só que ela é uma vilã Gente boa até Eu acho que ela não deve estar fazendo nada de errado, né? Pelo menos eu espero Ai, ai Beleza, estamos chegando aqui Parece que o endereço que ele colocou É mais ou menos por aqui Ah, legal Ah, por que será que o Coringa quer que o Homem-Aranha Espione a sua namorada Arlequina? Caraca Tem um senhor aqui Morto Ai, não acredito Que loucura Que loucura Tá Eu vou ter que tentar pegar aqui a minha arma de choque E usar como um desfribri... 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 Ai Que isso? Estão soltando fogos de artifício Tá Pronto Que barulho são esses? Uau Que incrível Tem uns barulhos muito loucos aqui acontecendo nessa casa Eu acho que deve estar... Calma Ai, tem um carro pegando fogo aqui É um carro preto Parece até o Batmóvel Calma, já sei, já sei Eu vou começar entrando na casa pela garagem Ah, deixa eu ver se eu vou encontrar alguma coisa Suspeita Até agora nada Melhor eu ir de fininho Melhor eu ir de fininho Não deve ter ninguém por aqui nessa jossa Beleza Olha, eu adoro essa posição cocoricó Tem alguém em casa? Será? Parece que no primeiro andar tem... Barulhos de ovelhas Tá, no segundo andar parece que não tem ninguém Deixa eu dar uma olhada Tem umas garrafas de uísque e vinhos por aqui Será que é um casal comemorando suas bodas de prato Sua lua de mel? Uau Olha quantas roupas... Que bagunho foi esse? Olha quantas roupas chiques tem por aqui Parece tudo da Gucci Quem mora nessa casa tem um poder aquisitivo elevado Hum Tudo bem Vou dar uma olhada no banheiro Não esquece de não ter ninguém no banheiro Vou lá pra fora agora Uuuuh Olha quem tá ali Que isso? Que peitoral, hein? Sabe que isso? Batman, que isso? Como você é bonita Ai, obrigada Que demais Nossa, você tá muito lindo hoje, viu? Vem cá, tô com saudade Me dá um beijo Ai, que demais Meu Deus Meu Deus Nossa O que que tá rolando ali? Galera Vocês estão vendo isso? É o Batman Beijando a Arlequina Eu nunca tinha visto uma coisa louca como essa É um herói Beijando uma vilã E o Coringa parece que não tá sabendo de nada Por isso que ele deve ter pedido pro Homem-Aranha vir aqui investigar Tá, agora eu não sei o que que eu posso fazer Talvez a melhor opção seja chamar o Coringa para vir aqui Ver mesmo com seus próprios olhos Eu vou chamar ele no meu celular Ai Isso hein, o meu beijo Caiu, caiu, caiu Olha, você tá levitando Meu Deus Vem aqui, eu vou te dar mais um beijinho Olha aqui, mas Deixa eu te falar um negócio Você tem que lembrar Ah, que isso? Vem aqui, não foge de mim não Me dá mais um beijinho O Batman, o Batman ele é muito maluco Eu vou chamar o Coringa Eu vou falar pro Coringa Dar um pulo aqui pra ver essa palhaçada Ai, eu odeio traição Isso, vamos entrar Vamos mais lá pra dentro Eles não podem me ver Já chamei o Coringa Tem um cunhate ali na minha cozinha Você vai amar, viu Não podem me ver aqui Cunhate? Toma Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Toma aqui, Batman O que você tá pensando? É sério Vem aqui Deixa eu te explicar Toma aqui Eu vi vocês Eu vi vocês dando um monte Eu vi vocês Acabou com ele Super Lequina Márcio trouxe Deixa eu não curro na cara dele Não, não Não faz isso com o meu Batman É melhor fugir daqui É melhor fugir daqui É melhor fugir daqui Deixa eles dois pra ir Eu já chamei o Coringa Eu já fiz meu trabalho de espionagem Ai, caramba, 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 caramba Nossa, que loucura foi essa Sai Foi atropelado Não, Alenquina Não, Alenquina Ai, não, não Já era, seu Homem-Aranha Você acha que você é o quê? Ai, desculpa Volta aqui Vambora, vambora, vambora Tem que fugir, vamos Tem que fugir O Coringa não pode ver essa palhaçada Senão vai dar ruim Droga, droga Aqui, ó Pronto, pronto Perderam seus otários Vambora, vambora, vambora Mete a fuga, mete a fuga Vai dar certo Vai dar certo O Batman tá atrás da gente ainda O Dennis O Dennis O Batman Não Como é que ele é tão poderoso? Meu Deus Eu vou fugir daqui Tá Droga, droga, droga Eu tenho que chamar o Coringa O Coringa já deve estar chegando aqui Eu acho que o Coringa já deve estar chegando É melhor ficar escondido em algum cômodo dessa casa Que ninguém vai me encontrar Eu tenho certeza que ninguém vai me encontrar aqui, ó Nesse quarto de mulher Eu adoro ser o Coringa Uau, legal Deixa eu dar uma olhada no meu celular Uma mensagem do Aranha Ah, parece que... É, o Aranha disse que encontrou uma coisa muito louca Ai, eu não acredito que eu vou ter que fuzilar Aquela lambisgoia da Arlequina Eu tenho certeza que ela estava me traindo Por isso que eu contratei ele Galera Vocês estão vendo aí, né O Coringa Ele contratou o Homem-Aranha justamente pra ver se ele Encontrava alguma pista de que a Arlequina e o Batman estivessem traindo ele Que loucura, velho Que loucura Bora acompanhar Melhor essa história aí O negócio tá ficando pesado Agora vou pegar o meu Coringa móvel E vou atrás do vagabundo que está fazendo isso com minha mulher Chegando Nossa, eu estava tão pertinho da casa O Aranha disse que está escondido no quarto da Tracy Então, eu posso... Uau, eles estão ali Eu vou pegá-los de boca na botija Cadê? Eles estão... Eles estão se sugando e se beijando Como você deixa maravilhosamente... Ei, a Arlequina! É? Você não viu? Toma, Batman Batman Pudinzinho! Não é isso que você está pensando! Cala a boca! Pudinzinho que é o Batman! Toma aqui! Ai meu Deus! Você é vergonha! Casos de família! Vem cá, vem cá, vem cá! Toma aqui, Batman! Você é o meu vilão! Eu odeio morcego, seu vagabundo! Ai! Pudinzinho! Pudinzinho, não faz isso mesmo não! Tá descalço, seu otário! Tá aí, trouxa! Vai morrer o cabelo verde! Toma aqui, pretão! Toma aqui, ó! Cheguei, eu trai uma perimboca! Pipoca o caramba! Na biscoia! Me traindo com esse vagabundo! Não, me prende por mim que eu adoro! Começa a pipoca ali! Começa a pipoca ali! Esse pudinzinho, o bicho vai estar ganhando! Vem pudinzinho! Viu? Toma, Coringa! Droga! Eu estou perdendo agora! Toma você também! Toma aqui, vagabundo! Ai, droga! Ele comba! Ele tem um combo muito bom! Volta aqui! Toma! 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 Ai, eu estou adorando! Ah! Ah! Toma chute! Toma chute no traseiro agora! Otário! Toma aqui, ó! Ah! 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 Toma! Ah! 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 Você quer saber o que eu vou fazer com o Batman? Eu vou dar um dardo tranquilizante nele! Ah! E daí ele vai desmaiar e eu vou poder sequestrar a Arlequina! Essa é a melhor ideia aqui, ó! Dardo tranquilizante! Ei! Batman, seu otário! Toma esse vaporzinho! Olha esse vaporzinho na tua cara aqui, ó! Toma aí, ó! Ah! 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 O que você fez, Pudinzinho? Tá na boca, Arlequina! Mão! 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 Mão na cabeça! Ah! Ele tava vomitando, Arlequina! Você tá ouvindo! Ah! Patrinho! Por que você fez isso com ele? Prontinho! Prontinho! Consegui deu, tá? Lá, Arlequina! Fatima! Você tá bem? Vou ter que fazer uma respiração boca a boca, peraí! Dá licença, Pudin! Ele ainda está bem! Mas ele não vai ficar depois dessa! Toma! Ah! Ai! Pudinzinho! Prontinho! Prontinho! Agora vai cair de novo! Pronto! Ele se foi, Allequina! E agora? Caudinzinho! Caudinzinho! Caudinzinho você me perdoou! Caudinzinho! Caudinzinho! Cala a boca, Alequina. Agora você vai botar a mão pro alto. Bota a mão pro alto, novinha. Como é que eu faço isso? Eu tô muito nervosa. Mentaliza o G, mentaliza o G. Não, é o H, é o H. Pronto. Tá bom, Kudinzinho, me perdoa, por favor. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, Alequina. Vai me seguindo, vai me seguindo, lá, bisgoia. Que isso? Vai me seguindo, vem, vem cá. Que isso? A Skye, da patrulha canina. Skye, eu tenho que salvar de você, viu? É isso, eu tô sentindo, Skye. Ah, droga. E a Skye da patrulha canina? Oi. Eu espero que ela não tenha... Skye, pode, pode aquele moço de cabelo verde. Eu vou sequestrar a Alequina, Skye. Eu tenho medo de cachorro. Eu vou embora, vou atrás do Chase. E tá bom. Isso não, volta aqui. Ela me deixou. Tchau, dona. Bem feito pra você. Ela não veio te salvar, ela só veio fazer uma participação especial no vídeo. O que você vai fazer comigo, Coringa? Entra no meu carro, desgraça. Entra no meu carro. Entra aí. Anda. Tô mandando. Fica com a mão na cabeça, novinha. Porque agora eu vou te levar pra um lugar onde você vai pras alturas. Tá entendendo? Não, eu tenho medo de altura. Não faz isso, Coringa. Galera, olha o que que tá acontecendo aqui. Parece que o Coringa acabou de sequestrar a Alequina e vai levar ela pra um lugar muito aterrorizante. De acordo com ele, eu não faço ideia de onde seja, mas deve ser um lugar bem ruim. Ah, eu vou te levar para o trilho dos trens, minha docinha de coco, e o Thomas.exe vai arramantar tudo. Não, pudimzinho, por favor, eu suplico. Não faz isso comigo. Vai suplicar na casa da sua mãe. Agora é tudo nosso. Vambora. Estamos chegando aqui, Alequina. Não, eu não treino no trem. Pra quê? Pudimzinho, não faz isso. Por favor, pudimzinho. Cala a boca, cala a boca. Sai daí, sai do carro. Pudimzinho, pudimzinho, não. Fica aqui agora. Pudimzinho, pensa direito o que você vai fazer, pudimzinho. Já pensei. Alequina, você sabe que eu te amo, né, pudimzinho. Olha a boca. Pudimzinho. Fica aqui, ó, aqui, ó, nesse trem, no trilho aqui. Aqui, tá. Tu vai ver que é bom pra tosse. Toma aí, ó. Vou desmaiar agora aí, ó. Ai. Igual o Batman. E aí, o Thomas do trem vai passar e vai arregaçar aí, otária. Tchau, Alequina. Vamos ver lá, vou desmaiar. Vamos ver, vamos ver. Vê se vai funcionar, né? Parece que o Thomas do trem já está vindo. Ela vai desmaiar, ela não desmaiou ainda porque ela é resistente. Pronto, ela desmaiou agora. O Thomas do trem está vindo, vai fazer barulho de novo, quer ver? Ih, fez. Ó, está fazendo. Ela está vindo, ela está vindo. Ela está vindo. Agora eu vou embora. E eu vou deixar ela ser arregranhada pelo Thomas do trem. A Alequina, ela está no trilho do trem. E o Thomas parece que está indo atrás dela. Eu vou ter que salvá-la. Não, ele vai vir, ele vai vir. Ele está vindo, ele está vindo. Vou salvar ela, vou salvar ela. Sai daí, Alequina. Levanta. Ah, pronto, consegui jogar. Ah, eu estou sendo engolido. Ah, nossa, eu consegui salvá-la. Ela foi jogada para cá. Cadê ela? Cadê ela? Hã? Alequina? Alequina? Estou aqui. Eu estou aqui. Você me salvou? Eu te salvei, Alequina. Você estava de marra no trilho do trem. Sério? Ai, você é demais. Nossa, vem cá. Eu preciso te dar um beijo agora. Que isso? Que demais. Ai, que delícia. Que beijo bom. Nossa, mas você não namora. Eu acabei de espionar você com o Batman. Que demais. Que demais. Ai. Você me beijou. Nossa, sério. Muito obrigada por ter me salvado. O Coringa me colocou no trilho do trem. Eu espero. Eu espero que o Batman não veja. Eu acho que ele não vai ver, não. Ele não vive aqui no meio do mato, não, né? Só eu e você mesmo, bebê. É, só eu e você. Beijo para você, linda. Um beijo. Toma aqui, ó. Um beijo para você. É o Batman? O que é isso? O Coringa tirou a minha voz. Só porque eu estava com essa lambesgonha. Agora eu quero voltar e vocês vão... Não, melhor eu fugir daqui. Olha, é melhor eu dar o... É melhor eu dar o fora. Galera, eu espero que vocês tenham curtido nessa brincadeira aqui de hoje. Foi muita zoeira. Foi muito engraçado. Eu rachei o bico. Muito obrigado a todo mundo que curtiu. Até a próxima aí. Fui. Compare o canal dos dois... Compare o canal dos dois malucos aí que está aí na descrição do vídeo. Valeu. O que é tudo? Vamos ver o canal dos dois...